Esse é o GA-01, o terror da zona oeste, caralho Jogando bucetão, passa bucetão na minha piroca, nos menor de copão Jogando bucetão, passa bucetão na minha piroca, nos menor de copão Jogando bucetão, passa bucetão na minha piroca, nos menor de copão Jogando bucetão, passa bucetão na minha piroca Jogando bucetão, passa bucetão na minha piroca Jogando bucetão Jogando bucetão na minha piroca